O árbitro não deu, olha a chance, o chute, balançou, gol, gol, é, dá certo o CDB, baixinha, baixinha, se bobear atrás meu amigo, a baixinha não perdoa, no chão, bom lançamento a frente, tentou a matada no peito, chegou, foi no peito, e vai pra bola, Camila, pé direito na bola, batida, zona sensacional, japa, japa extraordinária pra fazer a defesa, no setor de ataque aí, forçou um pouquinho, né? Olha o ginásio como tá agora, vai pra bola, pé direito, bateu, japa mais uma vez, sensacional, paredão operariano! Nossa pivôana de volta à quadra, olha o passe, Nanami pode pintar o chute, olha a chance, vai sobrando não, tira ali de qualquer jeito, Marcou a falta de novo pra equipe dar certo que o CDB, ela de frente pra japa, partiu, baixinha, bateu, na trave! Olha o rebote pra fora! A Luana, trabalha a bola, Bruninha, mais atrás pra Vanessa, ela risca de fora, gol, balançou! Gol! Da Seq, o CDB! Eu avisei, não foi por falta de aviso, e dê espaço! Foi bem, chute de fora, fica na marcação, tira de qualquer jeito! A defensiva, na garra, na vontade, na raça! É falta, agora tira o limite direto! É isso mesmo? É isso aí! Cartão amarelo vai vir, tá expulsa! Tá expulsa, Maísa! Vai pra bola, Dani, partiu, bateu! Espalma, Vanessa! Agora vai ficar ali caído, eternidade! Teve a chance, o Operário Pezão desperdiça, mas ainda é um bom momento, né?